Outra pergunta, o que falta para o Ramon alcançar a CV1 hoje? Acha que as influências do Ramon hoje seguram ele nesse percurso? Não. A minha opinião é que o Ramon, ele tá amadurecendo. Vamos falar, como atleta, o físico dele tá amadurecendo. Todo ano ele vem progredindo, uma hora ele vai chegar. Porque a pressão em cima dele é absurda. Eu tenho mais preocupação no psicológico do Ramon do que pelo físico dele. Porque eu acho que ele tá sofrendo uma pressão psicológica absurda. Absurda, absurda. E nesse tipo de campeonato, o que leva a ganhar ou não é isso daí, né? Não tem jeito. Exato. Eu penso assim, na mesma forma que ele tá se preparando fisicamente, ele tem que ter o mesmo empenho no psicológico dele. Ele tem que ter o acompanhamento. Porque a pressão em cima dele é muito grande. Dei tanto por parte de patrocinador, por parte do treinador de ego, quanto por parte dos fãs. Félix, alguns campeonatos estão sendo inseridos em bolsa de apostas. Já ouvimos falar aí de alguns aí. Isso interfere na sua opinião no resultado final? O Washington Post, Estados Unidos. Você já tá vendo a merda que tá rolando lá sobre a NPC e a FBB Pro League. Correto. Se nos Estados Unidos tá rolando prostituição e venda de resultados, você imagina que no Brasil é essa putaria. Mas o Brasil não faz sério. Oi? Vou falar de novo. Se nos Estados Unidos, que é um país sério, tá rolando isso com a NPC e a FBB Pro League, você imagina isso aqui na mão dos irmãos Metralha e do Pela Saco Mor. Me desculpa. Acabou. Tá respondido a sua pergunta? Então tá.